Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, no vídeo de hoje eu venho mostrar pra vocês algumas das combinações que eu fiz durante a semana de perfumes hidratantes e também dar dicas de cosméticos. Sim gente, hoje tem dicas. Então vamos lá para o primeiro usado da semana, que pra mim é um perfume que me surpreende, que é muito gostoso, muito cheiroso, mas que está um pouco mais suave do que na versão antiga, que é o Coffee Woman Seduction, gente. Quem nunca usou o Coffee Woman Seduction, quem não conhece, é um perfume muito falado, muito conhecido, que eu tenho certeza que faz parte da adolescência de muitas pessoas, da juventude, certo? O Coffee Woman Seduction tem um toque adocicado, mas o seu adocicado não é um adocicado bobinho, é um adocicado como o próprio nome diz, sensual, sedutor, sedução, certo? Juntamente com o Coffee Woman Seduction, eu usei o hidratante da Ciclo, que é o Forever, gente, que ele tem um toque de cheiro de chocolate branco muito gostoso, ele tem uma performance de hidratação e de perfumação muito boa e a combinação deu super certo. Comenta aqui pra mim se você tem o Coffee Woman Seduction, o que é que você acha, se você gosta ou se você não gosta. O próximo usado da semana foi um perfume também de Oboticário, que eu tenho certeza que muita gente gosta, que ele é muito parecido com um perfume importado, que também tem essa proposta de ser sensual. Eu estou falando, gente, do Florata Red. Eu acho esse frasco do Florata Red um dos frascos mais bonitos da linha Florata. Lembra a tentação, né, o vermelho, como se fosse uma tentação, uma maçã de tentação. Inclusive, ele contém notas de maçã, de polpa de maçã em sua composição. Ele lembra muito o Good Girl de Carolina Herrera, o sapatinho tradicional, só que ele tem um toque mais adocicado, eu considero até mais usável do que o Good Girl de Carolina Herrera. Então, fica aqui a dica até de presente de final de ano, pra você que quer dar aí pra sua esposa, pra sua namorada, ou então se você quer usar um perfume gostoso, que fixa, e que tem um preço até acessível e que é muito bom. É, Florata Red. E juntamente com o Florata Red, eu utilizei o hidratante Paixão. Gente, framboesa negra e hibisco, que tem um toque, gente, de framboesa muito gostoso. Ele tem uma coloração rosinha, eu acho que dá pra perceber aqui, né, pelo pumpzinho dele. Ele tem uma coloração rosada, ele hidrata super bem a pele, tem uma perfumação. E é uma dica de hidratante baratinho, de farmácia, de supermercado, que você consegue encontrar muito acessível e que vai te deixar cheiroso durante o dia a dia. Combinação perfeita. Comenta pra mim se você já fez essa combinação, ou então o que é que você acha dessa combinação, porque eu vou adorar saber. E o próximo usado da semana foi o Body Splash, que estava em promoção, gente, na Beat Week ou na Black Friday de O Boticário, que muita gente adquiriu, que foi o Flor de Ameixa. Gente, esse Body Splash, ele tem esse toque da ameixa, mas ele tem um toque floral tão gostoso em seu corpo. Ele tem um corpo muito floral, tem um toque assabonetado de pós-banho, eu gosto muito. Inclusive, eu tenho resenha aqui no canal. Vou deixar linkado aqui no primeiro comentário todos os perfumes ou combinações que eu tiver resenha pra você poder conferir de uma forma mais gostosa, de uma forma mais esplanada pra você, tá bom? Então, flor de ameixa, toque assabonetado, toque floral e um toque de frutas. Mas essa fruta, ela é misturada com esse toque floral muito gostoso. E em conjunto, como eu queria deixar ele com um toque mais sensual, com um toque mais proeminente, sabe, mais opulento, eu utilizei juntamente com o óleo de ameixa. Eu não tenho o óleo do Flor de Ameixa, mas eu tenho o óleo de ameixa e combina super bem. A única diferença realmente é que o óleo de ameixa, ele tem um toque mais adocicado, tem um toque de ameixa mais proeminente. Então, a junção ficou perfeita, gostosa e uma sensação muito gostosa na pele. E o próximo usadinho foi um recém-adquirido aqui na coleção, que eu adquiri na Black Friday, gente, em um desapego. Inclusive, vai aparecer no meu segundo vídeo de desapego. Gente, eu tenho um vídeo aqui já de desapego, se vocês quiserem conferir, que foi o Rê da Jequiti. Gente, realmente o Rê da Jequiti, ele lembra muito o Ligio Boticário, mas o Rê da Jequiti eu considero um pouco mais usável. Ele tem um toque até de morango mais proeminente. Gente, eu sinto morango nas notas do Ligio, apesar de não constar morango em sua pirâmide olfativa, eu sinto esse toque, essa nota de morango no Ligio. Mas o Ligio, ele possui um toque amadeirado, possui também notas de alcaçuz, que o torna mais encorpado, mais proeminente. E o Ligio, eu consigo utilizar realmente só à noite, certo? E eu considero o Rê da Jequiti um perfume mais usável pra você que quer um perfume adocicado, com notas de morango, pra utilizar no dia a dia. E eu utilizei em conjunto também com o hidratante que eu adquiri na Black Friday, que foi o Coffee Woman Seduction, gente. Já tem resenha falando um pouco dele. A textura dele é muito leve, muito leve mesmo. Ele não traz uma boa hidratação pra pele, o que realmente me decepcionou. Mas a junção ficou muito gostosa. Ele tem um toque adocicado muito leve, muito rente à pele. E a junção ficou muito gostosa. Comenta aqui embaixo se você já fez essa combinação. O que foi que você achou? Ou com qual hidratante você costuma combinar o Rê da Jequiti? Porque eu vou adorar saber. Eu adoro trocar figurinha com vocês nos comentários. O próximo usado da semana, gente, também foi um recém-adquirido aqui na minha coleção. Que foi um perfume de marrogane que me surpreendeu pela sua elegância, pelas suas notas. Que foi o Fleur de Marrogane. Eu acho que é assim que se pronuncia. A Marrogane já ganha, gente, pelos frascos, pela aparência, gente. Existem muitos perfumes bons realmente da Marrogane. Alguns eu não gosto, eu não acho que fixam. Mas tem muitos que fixam e que projetam muito. Inclusive, esse Le Fleur, gente, ele é muito gostoso. Ele tem um toque realmente de flores. Sabe quando você pega pétalas de flores e de rosas e macera na mão e sente aquele cheiro? É isso que eu consigo sentir nesta fragrância de Marrogane. Fixa e projeta muito na pele. Pra mim foi uma aquisição que eu não me arrependo. Poderia ser facilmente a minha assinatura, certo? Ele tem, gente, é um floral extremamente opulento. E eu utilizei em conjunto com o seu próprio hidratante. E me surpreendeu, gente. Eu estou apaixonada. Comenta aqui se você tem algum perfume da Marrogane ou Body Splash. Qual que você gosta. Porque eu também quero receber dicas de vocês. Esse canal é de troca. Esse canal é de partilha. Então, se você tiver alguma dica pra me dar, pode deixar aqui nos comentários. Até de combinações. Porque eu vou adorar saber, experimentar e trazer também um feedback aqui pra vocês. E o próximo usado da semana foi um perfume de Getty. Que me surpreendeu também. Que foi o Gil Antonelli. Gente, o Gil Antonelli, eu senti... Eu não vi as notas do Gil Antonelli. Não tive tempo de ver as notas. Mas eu senti um toque floral no Gil Antonelli. Eu achei, sim, um perfume sofisticado. E até um perfume compartilhável. Ele tem alguma nota em sua composição que o torna um fresco. Mas, ao mesmo tempo, ele é um perfume que tem realmente um DNA particular. Eu não considero ele parecido com nenhum dos perfumes que eu estou mostrando aqui pra vocês. Ele realmente é um perfume bem particular. Eu não sei se ele tem notas de pimenta. Mas eu senti um toque fresco na saída desse perfume. Que me lembrou pimenta. Então, eu decidi utilizá-lo com o Coffee Woman Look. Que foi um lançamento do Dia dos Namorados de O Boticário. E que ele tem notas de pimenta vermelha. Que é uma pimenta que tem um toque mais adocicado, mais docinho do que a pimenta preta. Que tem um toque mais opulento, realmente, de picança e de ardência. Já o Coffee Woman Look, ele tem já essa nota de pimenta vermelha. Que traz um pouco dessa pimenta mais confortável ao olfato, gente. E a combinação deu super certo. E um perfume que eu utilizei, que eu estou apaixonada aqui pra mim. É um perfume misterioso. É um perfume diferente. É um perfume poderoso. E que não é fácil de agradar. É o Zanzibar de Marrogan. Gente, o que é esse perfume? Ele tem um toque aromático. Realmente, é muito aromático. Eu sinto também notas de cravo nesse perfume. Não de blight no Zanzibar da Marrogan. Porque pode ser que ele não te agrade, certo? E ele, eu não fiz combinação. Eu fiz questão de utilizá-lo juntamente com o seu próprio hidratante. Que é o hidratante da Zanzibar. Que é o óleo em creme. Ele tem realmente uma textura de óleo em creme. É muito gostoso. Olha, foi uma aquisição que eu não me arrependo de ter adquirido. Porque me surpreendeu. E realmente é diferentão. Comenta aqui se você é das pessoas que gostam do Zanzibar. Ou se você não gosta do Zanzibar. Porque eu vou adorar saber trocar figurinhas com vocês. Ou se vocês costumam utilizar o Zanzibar com outro hidratante. Que não seja o próprio hidratante da marca, certo? E agora vamos, gente, falar um pouco sobre o 122 da Tipos. Que é um contratipo do Pink Sugar que eu tenho aqui. Eu fiz até resenha pra vocês. Ficou faltando realmente só falar sobre a sua projeção e fixação. Eu utilizei, gente. Olha, utilizei bem. O que foi que eu achei desse perfume, gente? Ele projeta e fixa muito na pele. Ele tem um toque oleoso, um pouco oleoso na pele. Certo? Ele fica bem... Eu vou mostrar aqui pra vocês na borrifação. Ele tem um toque um pouco oleoso na pele, certo? Ele projeta muito. Ele tem realmente a saída bem parecida com a saída do Pink Sugar. E de acordo com a evolução, ele parece sim, gente, com o Pink Sugar. E ele fixou na minha pele em torno de 7 horas. E projetou, gente, por mais de 1 hora. Não chegou a 2 horas de projeção. Eu borrifuei aqui, gente, no dorso da minha mão. Eu estou conseguindo sentir o cheiro dele. Ele projeta bem. E fixa bem. Então, fica a dica aqui de um perfume que é contratipo do Pink Sugar e que fixa super bem. Ah, mas eu não quero comprar o da Tipos por questão de preço. Gente, tem também o Billion Amalob, que se parece muito bem. Eu tenho um resenho, eu vou deixar também linkado aqui nos comentários, pra você decidir da melhor forma possível que você quiser, tá bom? Agora, passando para produtos de cabelo que eu utilizei essa semana, teve reprovados. Produtos que eu utilizei, gente, que não deram certo no meu cabelo. Não deu certo, gente. Este creme de cabelo da OGX, que é o Curly Perfection, que ele tem a proposta de trazer uma definição no cabelo. Gente, ressecou o meu cabelo. Eu utilizei semana passada, eu observei esse ressecamento no meu cabelo. Mas eu pensei assim, não, calma, eu vou experimentar mais uma vez, pra saber realmente se ele resseca ou não, ou se é coisa da minha cabeça. Ressecou o meu cabelo. O que me deixou impressionada, porque ele é composto de óleo de argã. Geralmente, o óleo de argã deixa o cabelo da gente muito nutrido. Ele ressecou o meu cabelo, eu vou tentar fazer alguma combinação, pra poder aproveitá-lo, certo? Da melhor forma possível. Comenta aqui se você já utilizou esse creme de cabelo, o que é que você acha? Agora, um produto de cabelo que eu não abro mão, eu sempre tenho. Inclusive, eu tava vendo, eu acho que ele mudou de conformação de embalagem. Gente, que é o umidificador, que sabia demais da Lula Cosmetics. Esse umidificador de cabelo ainda tá com preço, gente, 23, 25. 23, 25 que eu paguei, ele é o melhor umidificador de cabelo que eu tenho. Eu sempre utilizo nos meus cabelos, é perfeito. Deixa o cabelo definido, eu geralmente utilizo nas pontas, eu estou utilizando ele agora, juntamente com o meu creme da Scala. Eu não trouxe o creme da Scala, porque já é figurinha carimbada aqui no canal. E eu utilizo juntamente com o creme da Scala, mas eu passo nas pontas dos cabelos. O meu já está acabando e eu estou atrás, eu fui atrás na Riachuelo, que geralmente vende, mas eu não encontrei. Não encontrei também nas vozes de cosméticos. Comenta aqui se você também tá sentindo dificuldade de encontrar os produtos da Lula Cosmetics, porque eu estou sentindo dificuldade, certo? Agora, passando pra dica de esmalte. Eu não pintei as unhas, como dá pra perceber, ó. Estão terríveis. Eu vou pintar essa semana com esse esmalte que se chama Carruagem, que é da linha Metálico, da Dylos. Gente, fica uma dica aqui pra vocês que estão sem tempo de cuidar das unhas, de repente por conta dos arfadeiros do dia a dia, do trabalho. Gente, pintem as unhas com esmaltes metálicos. Por quê? Quando você pintar as unhas com esmaltes metálicos, dá uma disfarçada tão bem nesses craquelados, quando descasca. Não dá pra perceber. De preferência, gente, metálicos que se assemelham assim à coloração da sua pele, porque vai dar uma disfarçada muito boa e realmente vai passar a desperceber essas lasquinhas nas unhas. Eu geralmente costumo utilizar, gente, esmaltes metálicos pra viajar também. Quando eu não tenho muito tempo e não tenho muita proposta de ficar retocando esmalte nas minhas unhas, eu utilizo esmaltes em tonalidades metálicas. Então, fica aqui a dica pra você, pra esse final de ano metálico, gente. Inclusive, é a cara do fim de ano. Agora, de maquiagem que eu estou utilizando agora, eu estou utilizando o batom da Vult, que também vocês sabem que é figurinha carimbada aqui no canal, os produtos da Vult. Por quê? Preço acessível, boa qualidade e é isso que a gente quer, economizar e ficar bonita, né? Eu utilizei o batom, deixa eu ver aqui a numeração, batom 03 da Vult, coloração mate. Ele já está acabando, já é o meu terceiro batom, certo? E por cima dele, vocês estão percebendo esse brilho? Porque por cima dele, eu utilizei, gente, eu fiz uma combinação inusitada. Eu peguei o meu iluminador da Kiss e passei por cima. Coloquei aqui o dedo e dei uma passada por cima e criou essa tonalidade metálica. Ou seja, eu não precisei comprar um batom metálico rosado, que inclusive eu estava querendo comprar pra poder adquirir essa tonalidade metálica. Então, fica aqui a dica pra você, pra fim de ano, que quer abusar aí dos tons metálicos, dos tons brilhosos. Dá pra transformar o seu batom em batom metálico, como eu fiz aqui com o iluminador, passando o dedo e dando leve batidinhas na boca e juntamente com o batom da tonalidade da minha boca. Agora, eu estou utilizando de base, gente, a base da Mary Kay. Gente, essa base, ela é uma base mate. Na minha pele não tem dado muito certo, eu estou misturando com hidratante, porque tem craquelado muito. Eu acho que meu rosto está saindo de oleoso, indo pra misto. Então, eu estou acostumando a utilizá-la juntamente com o hidratante mais pesado. Eu até já mostrei pra vocês aqui o hidratante. E de contorno e blush. É a minha paleta preferida de contorno e blush, gente. Que é da Louis Anson. Inclusive, a minha já está quebrada, já mostrei pra vocês. Já está bem fundinha, de tão utilizada que está. É o que eu costumo utilizar. E eu encontrei uma funcionalidade pro branco. Esse branquinho, eu utilizei aqui, gente, ó. No pontinho de luz aqui da sobrancelha, no cantinho da sobrancelha. E deu super certo. E agora, está sendo a minha queridinha. Desculpem o barulho de buzina. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo se alguma dessas dicas aqui você já seguia, você já gostava. Porque eu vou adorar saber. Beijo, gente. Tchau. Até a próxima.